Me diga com quem tu andas, que eu te direi onde você vai chegar. Fala, brother! Beleza? Seja bem-vindo aí ao canal, a fanpage. Eu sou o Gabriel Camargo, consultor artístico. E nesse vídeo, então, eu vou te ensinar o que é ambiência artística. Que é uma coisa cultivada aí entre os artistas grandes, que muitas vezes os pequenos não sabem. O que é ambiência? Em estúdio, não sei se tá dando pra você ver, a gente tá no estúdio. Quando a gente vai gravar, por exemplo, uma bateria, a gente precisa da ambiência. Além de captar o som de cada tambor, de cada peça, é captado também o som da sala. A forma que a sala responde aquilo ali. Ou seja, o ambiente. E isso, brother, é tão interessante, é tão interessante, porque muitos artistas não têm um ambiente artístico. Eles não fazem parte de uma cena. Eles não têm networking. Eles ficam aí sozinhos. Tentam alguma coisa e vê se dá resultado. Tentam outra e vê se dá resultado. Geralmente, não dá. Porque networking tem o poder de te levar mais pra frente. A tua ambiência artística. O teu ambiente que você compartilha com outros artistas, que estão no mesmo patamar que você, inclusive, ele tem o poder de te ajudar muito. Isso é legal pra você pensar. Por exemplo, olha o seu prato de comida. Provavelmente, você come basicamente as mesmas coisas, o mesmo tanto, que a média das pessoas aí ao seu redor. Isso tem pesquisas que mostram isso. O salário de uma pessoa geralmente é a média dos cinco salários mais próximos. Quem tá ao seu redor determina muito, muito, muito onde você vai. Se você quiser, por exemplo, aprender a falar japonês, aí você fala, eu vou lá pro Japão falar japonês. Aí você tá lá no Japão. Só que chega lá, você mora numa república de brasileiros. Você vai aprender? Não. Porque você vai continuar falando português. A ambiência tem o poder de mudar muita, muita coisa. Antes de você sair do vídeo, caso você esteja no Facebook, vai pro YouTube, se inscrever no canal e aperta o sininho do sucesso. O que é o sininho do sucesso? É um sininho que tem aqui, que se você não apertar, você vai ter uma maldição eterna aí que você não vai fazer sucesso. É a maldição do meu canal. Então, se você tá aqui, vai lá, aperta o sininho, ajuda o canal a crescer e vamos ajudar mais artistas e fazer a cena toda, fazer essa ambiência artística global crescer. Então é isso aí, brother. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.